O documento contém ordens judiciais enviadas ao X, o antigo Twitter, do bilionário neofascista Elon Musk. As ordens enviadas às empresas que administram as redes sociais, no entanto, não são acompanhadas da fundamentação, constando somente a decisão que manda retirar uma página do ar. É importantíssimo salientar que o relatório intitulado o ataque contra a liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden e o caso do Brasil foi produzido por uma comissão parlamentar presidida pelo deputado republicano Jim Jordan, fortemente ligada ao ex-presidente Donald Trump e à extrema-direita que alimenta o bolsonarismo.